Serpentes nos rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende e que fala a língua das bandas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no seio das vidas sem fim Tesouro perfeito de nós, distante do bem e do mal Vem, 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 vem Tua ideia foi ótima, Gilmar? De nada, de nada E você pintou direitinho mesmo, né, Juventinho? Nunca fiz isso, né, Zé Lucas? Quando eu era menina, se tivesse uma chalã na escola desse jeito Eu tinha aprendido a ler e escrever muito antes E eu havia de embarcar nela de qualquer jeito Pois é, aí que tá Você que batizou a escola que você nunca teve Onde é que cês tão vindo, Tadeu? Tava seguindo os convites pro pai Tô, Tadeu, por acaso você não vê o pai por aí? Tudo com a nossa mãezinha? Eu vi, ele tá tomando banho ali Eu não vi ninguém não, mano Não vi ninguém não Tá tomando banho de rio Isso tá bem engraçado, né? Ele não quer casar com a Zé, que não desgruda dela É, 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 é Fala de uma coisa, Zé Fala, Zé Se eu não tivesse jogado aquela roda pra você Lá da minha janela, na cobotela Você tinha parado pra olhar pra mim? Sim Por tanta mulher bonita que tinha naquela janela lá Ah, hum Quer que pare fazer uma forna aqui da gente, né, Zé É, eu tô certo, meu irmão Zé Fala Por que você quer casar comigo agora? Pergunta, mãe Besta, meu irmão Ah Tô falando sério, Zé Porque depois de tanto tempo que a gente vive junto Casar agora Pra quê? Não faz diferença nenhuma Quer um gato? Ah, claro que eu quero casar, Zé Que eu tô falando que Ah Basta você me dar uma argola pra me emponhar no dedo Quer dizer que você me ama Que nem você disse outro dia Não, não É, mãe, acontece que seu filho tem meu nome Ou você não tem Não, eu tenho você, Zé Ou que eu estiver vivo O que você disse? Hum, nada Segura aí que eu vou apertar, hein Tchau 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 Amém. 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 Você não vai ter churrasco hoje. Amém. 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 Rafael, parece uma dama se vestindo, nós vamos nessa. Ô Go para, mãe? Mãe, eu! Que a porta? O carro tá dormindo? Será que não é melhor a gente de barco, Marcelo? Não. Vamos chegar lá de avião, como todos os fazendeiros aqui. Somos fazendeiros, não somos? Somos. A senhora tem certeza que não quer ir de barco. Não quero. Quero impor respeito quando a gente chegar lá. Quem diria que a senhora ia perder o medo do avião, hein, mãe? Depois de tudo que vai acontecer, o filho não tem medo de mais nada. Tá bom, então vamos. Quero ter essa cora com as coisas do eleito. Eu já botei lá dentro. Eu vou embora. Calma. Desculpa. Cadê o zinho? Já estamos tudo prontos aí. Vai se arrumar também, Pio. Claro que eu arrumo, irmão. Cadê o zinho? A Zefa tá se arrumando lá, hein? E olha que ela tá... Desenço. Ela tá muito bonita, viu? A gente não combinamos nada. É... Mas nosso pai combinou, viu, Tadeu? E ele deu uma ordem pra nós. Então eu... Vou me embrenhar nesses pais, só vou... Se você fizer isso, Tadeu... Nós vamos levar você no laço, viu, Pio? É. É a ordem do pai também. Sabe por quê? Ele... Ele falou que o leonço tem que ter palavra, viu, Tadeu? E você... Você falou que se ele casasse com a sua mãe... Você também casava com a Zefa. Não falou? E agora, Pio? Hã? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Não adianta, dona Filó, não adianta, ele não vai querer. Vai querer casar, sim, senhora. Ai, minha nossa senhora, ele já deve estar longe daqui. Se o ventinho zero for atrás dele, eu já lhe disse, vão trazer ele aqui. Ai, esse convidado tá chegando. Ai, pronto. Minha nossa senhora, agora quem tá nervosa sou eu. Que bobagem, Filó. Nervosa por quê? Ah, eu nunca aqui casei antes, né? Entra, Jô. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Olha, Zé Fim. Sim. Você pode ficar sossegada que você vai casar, sim, viu? Já pegamos o teu novo e a peonada tá lá dando banho. Ai, ai, agora é que ele não casa. Ah, casa. Na marra, mas ele casa. Nossa, os ventinho, assim, eu também não quero. Zé Fim, fica calma. Ô, Júlia, vamos descer com a dona Azulê que chegou com os filhos dela. Tem um bebezinho que a gente precisa arrumar um lugar pra ele. Bebê? É. Muda, vamos lá. Vamos. Eu vou acabar de arrumar o Tadeuzinho pra você, viu? Ai, minha Nossa Senhora. Eu nem acredito que isso tá acontecendo. Tá, 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 tá. Eu nem acredito que isso tá acontecendo. Eu nem acredito que isso tá acontecendo. Eu nem acredito que isso tá acontecendo. Prender um pássaro numa gaiola não é prazer, é sadismo. Bem, bem, seu Zé Leôncio, primeiro vamos fazer o casamento, depois os batizados. Bom, eu acho que isso é o mais certo, não é, seu pai? É, o certo é isso. Quem vai batizar é a minha neta, Marinha. Ah, e tem um cramunhãozinho também. Batizar o quê? Desculpe, seu pai, isso é uma maneira da gente falar, né? Na verdade, é o meu neto também, entendeu? Lá é o filho do outro casar que só vai casar também, o meu filho, Zé Luca e a Irma. E o outro filho, não são três casamentos? É, pois é, são até o quarto casamento, mas isso aí o noivo tem que caçar ele por aí. Caçar? Desculpe, força de expressão. Senhor, senhor Zé Leôncio, desculpe a pergunta e por favor perdoe a curiosidade, mas por que o senhor só resolveu casar agora com dona Filó, depois de viver tantos anos juntos, amaciados? É, bom, só pode, é que não o senhor falou, tanto tempo vindo junto é que a gente viu que a gente pode casar, anima, até que a morte nos separe. Não é que nesses casamentos aí que faz, casa hoje, larga amanhã. É, já se conhece bem, eu acho que o senhor está certo, já se conhecem bem. E a cerimônia, já podemos começar a cerimônia? Vamos trocar a fraldinha aí, para que a mulher está molhada. Vamos dar formato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A sacola está lá dentro. Já vai em trabalho, hein? Não, não. Cadê-se, seu padre? Eu sou filho. Eu sou dona Zuleika, a vizinha aqui do lado. O senhor vai batizar as crianças daqui da casa, não é? Com a graça de Deus. Será que o senhor poderia batizar mais uma? É o meu neto. Ora, mas será um prazer, dona Adon. Zuleika, dona Zuleika. Obrigada. E tem mais uma pergunta? Bom, mas isso vai a dependência do senhor José Leôncio. Ah, pode falar, dona Zuleika. Bom, vizinho, eu sei que a festa é sua. Mas primeiro eu gostaria de convidá-lo para padrinho do meu neto. O senhor e sua mulher. Depois, se não fosse muito audácia com o seu padre... Ora, que é isso, dona Zuleika. Faz, por favor, fale, fale. Bom, eu gostaria que o senhor casasse meu filho Marcelo e a Guta, que são os pais do meu neto. Ah, mas que prazer. Mais uma cerimônia, uma cerimônia extra. Obrigada. E bom, isso o senhor José Leôncio permitiu. O senhor José Leôncio permitiu. Peço que compareçam aqui diante do altar o senhor Marcelo e a senhorita Guta. Mãe, o que é isso? Vão para o altar os dois. Porra, mãe. Vão para o altar os dois. Porra, mãe. Não vamos, né? Não, não. Dá a volta. Entra por lá. Ai, meu Deus. Mãe. Fazer perfeito. Vai, vai. José, quem é que inventou essa história aí? Entra, o que o pai tá falando. Que vem a outra noiva. Nem o Jota, quem é o Nicola? Eu falei que ela tava ficando linda. Vai, tá bom, Pio. Ah, Tadeu, se você não gosta dela, não vai lá. É o pior que eu gosto. Tô logo, Bocô. Tá esperando o que, seu amor? Vai lá. Tá linda, olha. Dior, não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô vendo você, Tadeu. Estão todos os casais aqui. Ou tem alguém mais querendo aproveitar a minha viagem? Ah, toca a cerimônia, seu pai. Tá bem, senhor José Leão. Tá bem, vamos. T Whileara, Tadeu. Tama, tta, tta. Tama, tta, tta, tta. Hoje, já não basta a bênção de Deus para manter um casal unido pelo amor, quando não houve o amor. Mas quando há o amor, como é o caso do senhor José Leôncio e Dona Filó, a bênção de Deus pode até esperar um pouco. Hoje eles estão aqui para se unirem perante a Santa Igreja para contrair o sagrado laço do matrimônio, depois de viverem tantos anos juntos, unidos pelo amor. Agora vão se unir pelos laços divinos. Neste momento, Deus nada mais tem a fazer aqui, nada mais tem que abençoar, porque Ele já abençoou essa união há muito tempo, desde o início. Deus aqui só vai fazer uma coisa, assinar embaixo e dar fé. Eu estou falando a verdade. Senhor José Leôncio, coloque a aliança no dedo de sua mulher, Dona Filó. Dona Filó, coloque a aliança no dedo de seu esposo, o senhor José Leôncio. E agora, ligam a palavra mágica que tornou possível esse momento feliz. Dona Filó, coloque a aliança no dedo de sua mulher, Dona Filó. Dona Filó, coloque a aliança no dedo de sua mulher, Dona Filó, coloque a aliança no dedo de sua mulher, Dona Filó. Não pode separar um amor assim. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Nós abençoe vocês. Tchau, tchau. 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 Eu tô cansado, filha. Você me perdoe. Me perdoa o ser de que, senhor? Você me deu tudo que uma mulher pode querer na vida. Tá bom. Então hoje você dorme, querida. Eu vou dormir feliz. É tão feliz. Que eu vou sonhar com o dia mais feliz da minha vida. Eu vou dormir feliz. Eu vou dormir feliz. Eu vou dormir feliz. Podia ter terminado. Pai, mulher, ouço, mãe, a tua, né, pai? Pai, o que aconteceu com você naquele dia? O que foi que ele tirou a vida, pai? Foi mal lá? A boca de sapo? Nossa? Não foi nada disso, pai. Você tá vivo, pai? Por que você não me aparece, pai? Você me fez tanto, pai. Por que você não me aparece, pai? Porque eu não me aparece, pai? Por que você não me aparece... Delete em frente, pai? Pai... Toe nem vem, pai? Irmão Eu estou aqui. Eu estou aqui, meu ventinho. Parece, pai. Parece. Se levanta, filho. Pai. Eu disse que você se levantar. Então, meu ventinho, o senhor está vivo? O que deixou esse tempo todo nessa agonia? O senhor está vivo? Eu estou. Agora nós dois estamos vivos. Por que você acordou tão cedo? O senhor está vindo. 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 Acordei. Te propurei na cama. Zé. Você quer falar comigo, Zé? Zé. 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 Zé, responde. O que aconteceu, filhó? O que aconteceu, filhó? O que aconteceu? O pai, você foi embora, filho. O quê? O que foi isso, pai? Agora eu vou sair, meu papião. Não faz isso com a gente, não, pai. Ele está morto. Deixa ele quieto. Ele está morto. O meu ser. O meu ser, não. 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 Meu ser, não. por que pai porque nunca pra mim eu que sempre chamei o senhor eu que sempre tive no seu rosto você nunca acreditou eu nunca acredito que até hoje você tá no meu rosto eu deixei que você viesse ao meu encontro por que pai? eu caí com cavalo naquela luta com o marroá e a boca de sapo me pegou no pescoço ali eu tava morto pai eu disse pro senhor não ir caçar o marroá sozinho a gente tinha combinado isso tava escrito nossa história também não termina aqui tem seus filhos seus netos tem que cuidar deles que nem eu cuidei do senhor agora tô cansado dessa vida chegou a minha hora de descansar pai é um dia cuida bem da tua comitiva mas que nem a minha hora de descansar tem que cuidar deles eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei mas que eu não sei você não sei eu não sei O Coração do Brasil A língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Um velho mistério guardado no seio das matas sem fio Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lendas de raça, cidades perdidas nas elmas do coração do Brasil Notam incêndios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobriu as Américas quinhentos anos depois Luta com unhas e dentes pra termos direitos aos tempos Vem do milênio, descante da vida, do sonho, do bem A terra do verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos O Coração do Brasil 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 Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas, no coração do Brasil. Portam os índios de deuses que descem no espaço, no coração do Brasil. Redescumprindo as américas, 500 anos depois. Luta com unhas e dentes, pra termos de igual aos heróis. O fim do milênio, o descanso e da vida, o sonho do bem. A terra tão verde e azul, os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos, verão. O futuro é tão verde e azul, os filhos, os filhos, os filhos, os nossos filhos, verão. A terra tão verde e azul, os filhos, verão. Vá! A gente passa no carro lá fora. A gente não vai longe, vá. Vocês não se demoram, viu? Tá bom, vó. Tá bom, vó. Então vamos com Deus, vamos. Vamos, querido. Boa Maria. Boa Maria. Boa Maria. Como o tempo passa, meu Deus. Boa Maria. 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 Meu Zé Leôncio, por que não aparece para mim? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL